Tem o clichê do jovem, né? Ah, o moderno é a música que tem computadores, ou que é rock, ou não sei o que, né? Mas se tu pensar bem, o Delibaba é um disco muito moderno, com dois violões, falando de coisas que aconteceram em 1890, tá entendendo? Então é legal mexer, eu gosto de mexer com essas coisas, porque a música tem que estar acima dos preconceitos, acho que é por aí. Bom, o show é sexta, amanhã, sábado e domingo, são três dias, no Teatro São Pedro. Sim. E depois vocês pretendem também levar esse show para a Argentina? Já fomos, acabamos de tocar lá. Vocês tocaram lá, e como é que foi lá a recepção? Foi ótimo, fizemos três shows em Buenos Aires, um show em Rosário, e as críticas em jornal, tudo que está começando a sair é muito bom, muito favorável. Agora, dia 19, a gente vai em Pelotas, esse fim de semana no outro, tocamos aí, apresentamos o Delibaba em Pelotas. Depois temos Montevideo, mais adiante, estamos indo, estamos começando, já fizemos em São Paulo, foi ótimo. Esse disco foi muito bem recebido no Brasil todo, é uma coisa muito interessante. E não é um disco recebido assim, falando em folclore, ou música gauchesca, não. Não, eu já ouvi assim, tipo, um dos melhores discos de música popular brasileira do ano, por exemplo. Tu vê, música popular brasileira, estamos falando de milongas, metade dessas milongas em espanhol. Acho isso bárbaro, acho realmente muito legal. Cada um satisfeito com o trabalho, então, com a parceria. Como? Carlos, se está satisfeito com essa parceria, com esse trabalho? Sim, para mim é um gosto, não só um gosto, mas que me parece, como te disse antes, um projeto muito interessante, além do gosto de fazer isso. E descobri, bom, aqui, que Vitor é um artista muito querido por o público também, e ele já vem há muitos anos trabalhando sobre este gênero, não, de la milonga. Assim que, penso que é um trabalho que vai a ir cada vez mais chegando a la gente, e me parece muito bom que chegue a la gente jovem também, não, e que recebam o conceito de la milonga desde outro lugar. E sabe que eu fico muito feliz de poder estar trazendo o Carlos para Porto Alegre, porque eu acho que ele vai influenciar uma geração de guitarristas por aqui, de violonistas. Eu acho mesmo, porque ele é um grande conhecedor, eu quero ver se em alguma outra oportunidade ele vem para fazer algum workshop, alguma coisa assim. Porque ele é um músico que conhece muito os gêneros folclóricos argentinos, especialmente a milonga, e acho que ele acrescenta muito a isso, né? Por exemplo, essa minha milonga que é tão brasileira, assim, com o violão dele, a gente cria um, criamos um mundo, assim, criamos um lugar, assim, exatamente que, para onde vai, é, onde se junta mesmo essas duas linguagens, né? O Carlos trouxe até os discos dele, agora quem for ao teatro para ele vai poder comprar os discos do Carlos e conhecer, são dois discos lindos, e é isso aí. Vamos ouvir, então, uma música? Vamos chamar o nosso público aqui da Garra de Gaúcha, do Gaúcha Entrevista, para estar no Teatro São Pedro, sexta, sábado e domingo, sextas e sábados, às nove da noite, e domingo, às seis horas da tarde, ali no Teatro São Pedro. Isso, e a gente tem lá ingressos, 50% de desconto para estudantes e para pessoas com mais de 60 anos, e devem ser as últimas apresentações do Delibabe em Porto Alegre esse ano. Sim, depois... Tá, imagino que a gente, esse ano, não volte mais. Aí vocês vão para Pelotas, Montevidéu... É, vamos viajar, tem outros lugares aí, agora a gente vai começar a tocar, a gente já vai ter feito quatro shows em Porto Alegre, e, enfim, acho que você... Tem levado Delibabe para a Turquia agora. É, né? Vamos embora. Por que não? Por que não? Então a gente vai tocar Milonga de Los Morenos, que é essa que tem no disco que tem a participação do Caetano, é um poema do Borges que ele fala, se pergunta pelos negros na Argentina. Tá bom. Ok? Três e quatro... Alta la voce animosa, como se cantara flor, Hoje, caballeros de canto, a gente de color. Marfil negro, os chamavam os ingleses e holandeses, que aqui nos desembarcaron ao cabo de largos meses. No barrio do Retiro, houve mercados de esclavos, de boa disposição, e muitos saíram bravos. E a sua terra de leões, se esqueceram como negros. E aqui nos aquerenciaram, a costumbre e os carinhos. Quando a patria nasceu, uma manhã de maio, o gaucho só sabiam fazer a guerra acabar. Alguém pensou que os negros não eram nem surdos nem ajenos, e se formou o regimento de pardos e de morenos. O sufrido regimento, que levou o número seis, e do que diz o ascazúbe, mais bravo que gallo inglês. E assim foi que na outra banda, essa morenada, ao grito de soler, atropellou na carga do cerrito. Martín Fierro matou a um negro, e é quase como se hubiera matado a todos, se de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde, en el sur, me mirou o rostro moreno, trabajado por los años, e a la vez triste e sereno. Aqui cielo de tambores, e se estas largas se han ido, se los ha llevado el tiempo, el tiempo que se lo vino. Muito bem, obrigada. Obrigada. Vitor Ramil, Carlos Morcardini. A gente que agradece. Bom show pra vocês, e obrigada pela participação aqui no programa. Eu quero deixar um abraço pro Rui aqui, que não tá. Tá se preparando pra Copa, né? Lá no bem bom do trabalho dele, né? Coisa boa. Tá bom, obrigada. Obrigado.